E agora Silvano Brito traz os números da Operação Tiradentes das Estradas Estaduais. No norte do Paraná também houve redução no número de mortes. No ano passado foram nove contra uma neste ano. Nós vamos conversar agora com o subtenente Reina para saber mais informações a respeito da fiscalização destes dias de feriado. Subtenente Reina, como que foram os números? Estamos bastante satisfeitos, estamos encerrando agora, ou melhor, encerramos agora às 11 horas a Operação Tiradentes, referente ao ano de 2016, nós tivemos 36 acidentes contra 30 no ano passado. 35 feridos foi o saldo desses 36 e apenas um fatal de nove, como o amigo mencionou, com relação ao ano passado. Foram fiscalizados 1.054 veículos, dentre eles 328 autuados. E o grande vilão ainda cabe observar e salientar que é o excesso de velocidade. Foram 450 autuações por excesso de velocidade. São quase 2.400 quilômetros de estradas fiscalizadas pela Polícia Rodoviária Estadual aqui no norte do Paraná. E aquilo, o motorista precisa ter muita atenção. Uma dessas mortes que aconteceu, que foi a única na verdade, ocorreu aqui no trecho de Guaravera. Exatamente, ali no contorno de entrada para Guaravera, um veículo auto versus caminhão, o condutor infelizmente veio a falecer no local. Era um monso, um senhor de 51 anos aproximadamente, e foi o único constatado. Então, cabe salientar que não foi relacionado às pessoas que saíram de Londrina para viajar ou pessoas que estavam chegando. Era um usuário da via comum ali que se envolveu nesse acidente e infelizmente ocorreu a morte. O clima também ajudou nesses dias de feriadão, não choveu? Sim, clima bom, as pistas aí todas bem manutenidas, e eu tenho que salientar, eu me obrigo a isso. A falta, ou melhor, os dados que nós obtivemos esse ano, em que parece ter sido melhores que o ano passado, ainda se refere à velocidade incompatível com a segurança, velocidade além da máxima permitida. Mas foi, foi muito bom, a estatística foi bacana, nosso comando parabeniza os motoristas todos nesse evento, parabeniza os nossos policiais que, atuantes e efetivamente estando em loco, coibiram isso. A presença do policial também é bastante importante nessa situação. Vocês também fizeram um balanço do número de motoristas que provocam os acidentes, é um número bastante elevado. Sim, bastante. Nós usamos mencionar que falamos em 35% dos usuários da via que concorrem, de alguma maneira, por ação ou omissão para o acidente. Então, aquele que não respeita o limite de velocidade, está realmente liderando uma lista de pessoas que irão se envolver em algum tipo de acidente. Não por ele ou por outro, enfim, se você praticar a alta velocidade, tudo fica mais difícil. A frenagem é mais difícil, as curvas, já tem alguém que estudou e preparou a velocidade para aquela angulação de curva. Então, as pessoas pensam que são mais e melhores do que na realidade. Então, eu quero frisar isso, quero que entendam bastante, para a gente melhorar 2017, que tenhamos menos acidente e nenhuma morte. Ficar atento para o excesso de velocidade, andar sempre no limite de velocidade. Obrigado ao subtenente Reina. Silvano Brito, para o Jornal Tarobá.